Essas imagens foram feitas através de um celular e elas mostram as chamas consumindo completamente a casa. A gente percebe que muitas pessoas, inclusive, tentam apagar o fogo utilizando baldes, enquanto o corpo de bombeiros não chega. Nós estamos aqui agora na rua São Miguel, que fica no bairro Santa Terezinha, altura do número 70. É um bairro bem afastado da cidade. Para chegar aqui não é tão fácil assim. Fica a mais ou menos uns 5 ou 6 quilômetros da central do corpo de bombeiros. Assim que foram chamados, é claro, vieram com muita rapidez, o mais rápido que puderam. Mas acontece o seguinte, a casa era de madeira e o fogo pegou muito rapidamente. Se alastrou. Para vocês terem uma ideia, ontem à noite, a umidade relativa do ar estava abaixo de 40% durante o período da noite. E o tempo está extremamente seco, continua seco. Já são muitos dias sem chover. A madeira estava muito seca. E o que acontece? Aqui acabou morrendo um homem de 53 anos. O nome dele é Alcides Ferreira. Ele estava dormindo lá no quarto dos fundos. E é lá que os moradores, que o pessoal acredita que as chamas tenham começado. Depois que o corpo de bombeiros conseguiu fazer o rescaldo, porque a gente percebe que ainda tem fumaça, né? O fogo pode começar de novo, mas não tem mais risco aqui para ninguém. O corpo de bombeiros, naquele momento, não tinha conseguido, no meio de tudo aquilo, encontrar o corpo do Alcides. Porque acreditava-se que ele tinha saído correndo. Uma pessoa, inclusive, testemunha, falou, eu vi um homem correndo. Eles não sabiam que o Alcides estava ali. O Alcides, ele tinha essa questão, esse problema da bebida, né? Ele bebia, ele ficava muito ali no fundo. E ficou aquele dilema, né? Será que o Alcides conseguiu escapar, saiu correndo, né? Mas, ele acabou sendo encontrado, infelizmente. Agora, a realidade que se põe é a seguinte. A mãe, a dona Mariazinha e o padrasto, eles precisam recomeçar a vida. Eles perderam tudo. Perderam roupa do... Estão apenas com a roupa do corpo. Perderam utensílios, roupa de cama, colchão, geladeira. Perderam absolutamente tudo. E agora, a população da cidade de Linz, é claro, conta com a audiência do Balanço Geral para que seja feita uma campanha para que a dona Mariazinha consiga, pelo menos, colchão, fogão, utensílios básicos para conseguir retomar a vida. Foi até um fato meio estranho, porque ele não é de vir. Ele veio nesse final de... no meio da semana para cá. Geralmente não fazia. Só vinha final de semana. Geralmente, quando vinha, era no final de semana. E o fogo começou realmente lá no lado da parte dele que ele estava, para frente. Foi onde o meu padrasto já estava dormindo. Aí, minha mãe estava acordada ainda. Minha mãe escutou um grito, tipo, socorro. Mas ela achou que ele tinha saído, né? E não deu tempo para mais nada. Foi alastrando rápido demais. E ele bebia, Bi, quando às vezes bebia, ficava muito tempo deitado, dormindo e não conseguia levantar? Sim, ele bebia, às vezes vinha. Mas nesse dia foi um fato tão rápido que nem eu percebi. Que eu fiquei sabendo mais tarde, que daí eu vim de onde eu morava para cá. Entendi. E vocês acreditam que ele não conseguiu levantar? Que ele devia estar sob efeito da bebida e não conseguiu levantar? Sim. Pode ser uma das hipóteses. Mas eu acho que se ele tivesse bêbado, ele conseguiria sim. Porque ele era muito ágil. Mesmo bêbado, ele era ágil ainda. Entendi. Entendeu? Então, a gente fica na expectativa. A gente não sabe qual foi o fato mesmo, realmente, que aconteceu. Naquela idade, que vocês acreditam que o fogo começou lá no quartinho onde ele estava? Sim. Lá onde ele estava e se alastrou para frente. Foi onde não deu tempo de fazer nada. Só arrancar mesmo os mais perigosos ali, que foram os botijões de gás. E o restante, felizmente, perdeu tudo. Onde está sua mãe, seu padrasto? Perderam tudo. Como é que eles vão recomeçar? Como é que vai ser? Então, meu padrasto, minha mãe, foi cedida uma casa para eles temporário, por três meses, pelo rapaz ali do comércio, né? Por três meses aí, sem pagar aluguel. É onde ela vai tentar recomeçar ali a vida dela. E ela precisa de doação, geladeira? Sim, precisa de roupa, geladeira, principalmente panela, essas coisas assim. Se puderem ajudar, a gente fica muito grato. Entendi. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Tudo que ela tinha, felizmente, queimou. Acabou o fogo, levou tudo.